E a Praça João Zarte Sobrinho, no bairro americano, recebeu 40 novas árvores. O plantio de mudas nativas e exóticas, executado pela equipe da Secretaria da Agricultura e Urbanismo, integra a proposta de arborização elaborada pela Secretaria do Meio Ambiente, especificamente para o local. O serviço foi acompanhado pelo presidente da Associação de Moradores, Darley Krisch. Segundo ele, a renovação foi solicitada pelos associados preocupados com a saúde fitossanitária de algumas árvores. Algumas, inclusive, ofereciam risco de queda. A engenheira florestal Sabrina Marques Wolf, da Secretaria do Meio Ambiente, assina o projeto de arborização, elaborado com o objetivo de propor espécies adequadas à chamada Praça do Papai Noel. Conforme o biólogo da agricultura, Dario José Guizo, muitas árvores entraram em processo de envelhecimento. Apresentavam ferimentos no tronco, podridões no leinho, ataque de pragas e secamento da copa. Para substituir as árvores suprimidas, foram plantadas mudas frutíferas de araçazeiro, cambuim, grumichama, guabiju e cerejeira. O ipê amarelo, árvore símbolo de lajado, também terá espaço na praça, assim como o anjiquinho, o ipê amarelo da serra e o ipê branco, pelas pelas suas flores. Legenda por Sônia Ruberti